Bom, vamos falar com alguém que entende de amor. O Peninha é compositor de várias músicas que falaram de amor, né Peninha? Gravadas por muitas pessoas. Sim. Até em outras línguas, quer dizer, o amor universal mesmo, né? Capaz de circular em qualquer situação. Sim, o amor é o amor. A gente tem uma imagem sua, na década de 70, que é um dos primeiros sucessos seus. Faz tempo pra caramba. Vamos não relembrar. Na época do Fantástico, dos clipes do Fantástico, né? Nossa, olha aquela roupa que eu escolhi a dele. Ela não te irrita, não, né? Hoje irrita, né? Melhorou um pouquinho. Ah, é bom olhar assim, né? E ver uma carreira que foi construída já há tanto tempo, com tantos sucessos, né? Pois é. A gente queria ouvir você cantar pra gente. Vamos lá. A gente vai começar com... Sonhos. Com sonhos? Então tá ótimo. Tudo era apenas uma brincadeira E foi crescendo, crescendo, me absorvendo E de repente eu me vi assim Completamente seu Vi a minha força amada no seu passo E que sem você não tem caminho, eu não me acho Vi um grande amor gritar dentro de mim Como sonhei um dia Quando o meu mundo era mais mundo e todo mundo admitia Uma mudança muito estranha Mais pureza, mais carinho, mais calma, mais alegria No meu jeito de me dar Quando a poesia fez Você veio me contar dessa paixão inesperada Por outra pessoa Por outra pessoa Mas não tem revolta, não Só quero que você se encontre Saudade até que é bom É melhor que caminhar vazio A esperança é um dom Que eu tenho em mim Eu tenho sim Não tem desespero, não Você me ensinou milhões de coisas Tenho um sonho em minhas mãos Amanhã será um novo dia Certamente eu vou ser mais Feliz Eu acho essa uma das letras mais lindas É linda, Reza Da nossa música Eu sou apaixonada por essa música desde os meus 17 anos É linda, Reza Eu escrevi isso em todas as minhas agendas Porque eu sou muito esperançosa e otimista E entusiasmada E eu adoro essa letra De tristeza eu lia Um momento de alegria Muito bom Vai ler